Tô entendendo nada. Alô? Fala, galera! Beleza? Aqui é o Rinaldin, tá começando agora mais um vídeo aqui no canal e eu tô com convidados super especiais. Na verdade, eu tô na casa deles, né? Da Rafa e do Luiz. Oi, gente! Vocês têm uma rede de contatos muito grande. São um canal aí com 17 milhões de inscritos. Eu acredito que a lista telefônica que vocês têm no celular de vocês é uma lista bastante diferente. No vídeo de hoje, eu vou pegar o celular de um de vocês dois, vou escolher um contato de algum famoso e vocês vão ter que passar um trote pra esta pessoa. Depois eu dou meu celular e vocês também vão ter a oportunidade de escolher alguém pra poder passar trote também. Boa, boa. Tá, beleza. Vocês topam? Tem chance de vocês perderem amizades e perderem contatos networking aqui. Pelo entretenimento, pelo vídeo. Vale, vale. Vamos lá. Eu vou dar então o celular pra vocês e vocês escolhem aí pra quem que eu vou passar esse trote, beleza? Uou! Contatos importantes! Cuidado. Deixa eu ver, Rafa, deixa eu ver. Olha só, Felipe. Eu acho legal esse daqui. Vai ser engraçado. Esse é estourado? Eles escolheram aqui pra eu ligar simplesmente pro Resende. Bom, ele é meu amigo, eu já fui pra lá gravar com ele, mas quando você tá passando um trote, eu não faço ideia do que que a pessoa pode achar. É, assim, pode ser que ele não vire mais seu amigo, né? Acho que ele vai ficar bolado, dependendo do que tu falar. E o que que vocês querem que eu fale pra ele? A gente vai botando na plaquinha. Ah, é? Aí, ó. A gente vai escrevendo e vai revisando aqui. É. Palavras e termos aleatórios. Palavras aleatórias, aleatórias. E aí tu tem que colocar a palavra no meio do trote. Vambora, galera. Eu vou ligar então pro Resende e eu vou ter que falar palavras aleatórias que eles vão estar escolhendo pra mim. Cara, eu tô com vergonha. Eu já escrevi um negócio aleatório. Alô? Fala, Resendão. Fala, Nodinho. Tranquilo? Beleza, mano. Quanto tempo, cara. Cara. Como que você tá? Ah, tô bem, mano. Bem demais, inclusive. E, mano, deixa eu te falar uma coisa. Você gosta de amora? A fruta? Não, não curto muito, não. Por quê? Você não curte amora? Não, por quê? É difícil alguém que não goste de amora, não? Não, mas por quê? Não, é porque eu acho difícil alguém não gostar de amora, sabe? Mas o que você tá falando, velho? Não, não, tô só perguntando. Você nunca, sei lá, pensou em lamber uma amora? Lamber uma amora? Você tá louco? Não, mano. É porque, tipo assim, eu tava... Ah, mano. Eu fiquei lembrando daquela vez que a gente fez aquela collab que parou o YouTube, que eu fui pra Londrina, que a galera pirou muito. E eu falei, pô, vou ligar pro Resende. Tipo, a gente tem um tempão que a gente não conversa. Jogamos um videogame aí. Pô, tem um tempão que você não me chama mais pra dar um rolê. Pô, aí eu vou ligar pro meu amigo, sabe? Caraca, é mesmo, né? Jogamos FIFA. Caraca, mano, a gente fala disso até hoje aqui. Pois é, mano. Aqui, você foi fraco. Você foi fraco nesse desafio que a gente fez, hein, mano? Esse dia foi ruim. Esse dia foi muito ruim, cara. Mas eu queria falar uma coisa pra você também, mano. Saudade demais de você. E... Eu tô triste, cara. Por quê que rolou? Ah, cara, quer saber de uma coisa? É o fim. É isso. É o fim. Eu queria... Eu queria... Eu queria falar que é o fim. E é isso, mano. Um beijo, tá? Eu vou... Eu vou... Mano, o que você tá falando? Você tá estranho, mano. Tem acontecido alguma coisa? Queria te dar parabéns pelo namoro também. Mano, juro. Tá estranho. Você tá falando nada com nada, cara. Não, relaxa. Mas aqui, Resende, é nóis, mano. Você é meio vacilão, mano. É isso. Eu vou desligar e eu vou desligar. Tamo junto, Resende. Vacilão do quê? Ah, sei lá, cara. Tô sentindo um mau cheiro aqui. Mano, o que você tá falando? Você tá louco. É isso, mano. Eu vou desligar porque eu tô passando mal, cara. Foi mal, foi mal. Desliguei, mano. O cara tá achando que eu sou... Chamou o cara de vacilão. Que vergonha, cara. Que vergonha, mano. Como já fui eu, agora eu quero... Ah, Rafa. Eu quero ver os contatos da Rafa. Ela falou que tem contatos importantes. Deixa eu ver. Vamos, vai. E aqui? Eu sei que vocês são um casal, mas aqui... Vamos, vamos... Não, eu tenho certeza. Só loucura, vamos ver. Cuidado aí, Analtinho. Vai ser legal você colocar. Você acha que vai ser bom? Ó, Lohane, vai ser difícil de enganar, tá? Não, não, não. Vai ela, vai ela. Eu já sei essas paradas que a gente vai fazer. Eu não sei se ela vai me atender naquela faculdade. Eu já vou escrever uma palavra aqui aleatória em tua primeira. Vai, vai, vai. Alô? Oi, Lohane, tudo bom? Tudo. E você? Tudo bem. Você viu que minha irmã, ela pegou um coelho? Um coelho? É, ela pegou agora pra fazer companhia pro like. Você chegou a ver? Não, eu nem vi. Eu já tive um coelhinho também. Você já teve? Tá. O que foi? É que eu tô passando mal, tipo, me deu acesso, assim, de espirro. E aí eu vi que ele tava no lixo. Ela pegou por causa disso. O quê? Eu tô até meio triste, sabe? Porque ele tava no lixo, o coelho. E tava com muito vômito. O quê, Rafa? O coelho tava... Eu tô chateado porque ele tava com muito vômito no lixo, sabe? Não, peraí. Eu não tô entendendo nada que você tá falando. Você já pegou um coelho do lixo que tava com... Você tá vomitando? Ou o coelho? Não, foi o coelho, mas tava na casa do Robina. Ah? Tava na casa... Turbina. Ih, não, Rafa. Eu tô entendendo nada. Você tá falando. Eu tô triste. Porra, que é outra dessa situação. Eu não queria abrir isso pra você, mas... Ai, desculpa. Tá falando isso, mas... Aqui em casa hoje teve macarrão. Eu queria ter te chamado, mas... Eu acabei que... Sei lá. Deixei passar. Você acordou cedo hoje? Eu acordei, mas hoje pra mim tá só num dia bem ruim, sabe? Muito ruim. Porque eu acho que... Não sei. É que você tá meio confusa, Rafa. É... Você tá achando? Não, é que... Sei lá. Eu tô me achando muito feia, ultimamente. Sério, eu tô... Mas você é linda. A minha autoestima tá péssima. E toda essa história aí da Ju com o coelho, enfim, me deixou meio mal. Foram várias informações, né? É, e o coelho tá ficando meio verde. Você tem alguma dica que a gente possa, sei lá, fazer? Nunca nem ouvi falar de coelho verde. É que ele ficou assim. Eu não sei por quê. É... Eu acho que foi a minha irmã. Ela pintou pra um desafio. E, tipo, eu acho errado isso, né? Ela pintou o coelho? Foi um desafio. Ele tá verde. Eu preciso tirar isso dele antes que alguém perceba que foi pra um desafio. Meu Deus, mas a tinta... Tinta? O coelho? É, tipo, ele tá parado. Eu acho que ele morreu. Eu tô passando aqui mal, porque a gente tá passando um trote pra você. Nossa. Mentira. Ô, Lohane, olha só. Tá aqui o Enaldinho, o Luiz. E eu queria que você mandasse um desafio pro Enaldinho. Que ele pegou a minha lista de telefone. Então, manda um desafio pro Enaldinho fazer agora. Então tá, deixa eu... Ó, Enaldinho, eu não sei se você sabe o que fazer, ou que eu vou desafiar, mas... Eu te desafio a plantar banaleira. Do nada? Boa! Do nada, aí você quer ver. Não, ele caiu. Fala que eu consegui. Ele conseguiu, ele conseguiu. Ai, meu Deus. Você não fez direito, não, mas tá valendo. Aqui, agora eu quero ver o celular do Luiz, mano. É, Luiz, quero só ver. Quem que você tem aí no contato? Olha aí também. Eu vou pegar de qualquer pessoa. Não, pega, pega. Vale até a sua mãe se eu botar aqui? Qualquer um, pode. E eu queria ligar aqui, ó, pra existir o contato. Uou. Você já conversou com essa pessoa? Não tenho muita intimidade com ele, mas... Vamos lá, eu vou improvisar aqui. Tá, a pessoa é o Nathan. Nathan por aí, tá? E vai ser isso, mano, freestyle. Eu vou improvisar. Alô, Colmeia. Fala aí, Nathan. Tudo bem? Luiz aqui, pô, do canal Rafael Luiz. E aí, Luiz, bom demais? Pô, tranquilo? Pô, eu tô com um problema, cara. Eu tô com um problema aqui, pô, os vídeos do nosso canal não tão performando tão bem. Tem como tu ajudar aí nisso? Eu sei, eu tô vendo que teus vídeos tão bombando. Porque qual o teu segredo? Pote de mel no café da manhã, mano. Pô, eu te amo, cara. Tu é o cara. É, é cheia de mel, cheia de mel. Cheia de mel? Mas é que tu faz? Tu come todo dia? Cara, todo dia no café da manhã, na janta e 10 flexões também. Igual o Saitama, sabe? Esse é o segredo, então? É o segredo do mel. Mas não conta, não conta pros inscritos que tem nenhuma gravura, não. Não conta pra galera, não tem nenhuma câmera gravando aí, não, né? Não, que isso. Tá doido. Pô, eu tô com mó... Tô com mó saudade de você aquela vez que a gente se encontrou lá no... Naquele evento. Tem que se encontrar de novo, pô. É, eu lembro que quando eu te abracei, assim, você... Sabe, sei lá, você fede um pouco, aí eu lembrei disso. Ficou marcado na minha cabeça. Porque quando eu te abracei, eu falei, cara, esse cara tem um cheiro estranho, mas... É porque o cheiro de mel é meio estranho. Entendeu? Caramba, é o mel. É o mel do pólen. Tem a impressão que vocês estão tramando alguma coisa, não sei. Tramando, não. Foi que eu liguei, é que o negócio é sério mesmo, né? Como eu falei, o problema do nosso canal, né? Porque, pô, as vezes não estão boas, então... Mas eu tô mal, eu tô mal por ter falado isso que tu fede, tá? Fica tranquilo em relação a isso. Tô um pouco mal, mas aí eu queria a tua ajuda. Tu consegue me ajudar? Não, mano, tá tranquilaço. Bora comer um mel, cara. A gente faz um milkshake de mel, um pão com ovo. Mas tem como tu gravar, então, com a gente? Tudo fica de bom, óbvio. Partiu, partiu, partiu. Partiu. Eu vou chamar também o Nick... É... É, Nisos. Conhece? Nick... Nick Nelson, Nick Nelson, Nick Nelson, Nick Nelson, pô. Foi mal, confundi aqui. Nick Nelson e também o cara de pedra, pode ser? Bora. Fechado fechadíssimo. Pô, o que que tu tá fazendo agora, assim? Só pra eu saber da tua rotina também aí, pra eu seguir. Cara, pra falar a verdade, a gente tá atirando... A gente tá... Como é? Mami, aqui o portal do mel. A gente tá destravando aqui um portal, mano. E pra... Ah, mas tem que fazer, pô, pra isso tu teve que malhar. Pra tu fazer isso, teve que malhar? Tem que fazer umas flexõezinhas, no mínimo, assim. Mas que que é isso que tu tá fazendo? Do portal aí? Portal o quê? Cara, é assim... É um segredo muito... Muito... Muito sigiloso. Você... Você não tá com ninguém gravando aí não, né? Eu vou contar pra você. Pode falar, fala, fala. Sabe o... Sabe o portal do Minecraft? Aquele que você abre no final do jogo. A gente tá desbloqueando ele aqui, só que com muitos potes de mel. No final vai acontecer algo terrível. Que isso? Tu contou esse segredo, vou te dar um beijo, cara. Depois tu contou esse segredo, eu vou te dar um beijo. E um abraço também, por favor. Então tá combinado, ó. A gente vai combinar contigo aí e mandar pra gente gravar junto. Fechadíssimo. Abraço, então. Bora que bora. Valeu, Natan. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu. Ô, mano. Esse vídeo tá indo muito demais, cara. Você fede, cara. Você fede. Todo mundo já fez uma ligação de um dos seus contatos. Agora, eu queria propor pra vocês um negócio muito louco, cara. Eu vou escolher um youtuber do contato de vocês e vocês vão escolher algum youtuber dos meus contatos. E nós vamos ligar pros dois juntos. Uou, essa é boa. Essa é boa. Que aí um vai pensar que tá falando com o outro. Ah, você que me ligou? Não, foi eu que tive aquilo. Tá ligado? E vamos ver o que vai dar, mano. Beleza. Que engraçado, que engraçado. E ó, eu acho que ó. Aqui ó. Aqui, já tá aqui. Pô. Então vamos meter essa? Vai. Bora. Calma. 3, 2, 1 e vai. Alô? Alô? Oi. Oi. Alô? Oi. Tudo bem? Tá meio ruim, ligação. Oi. Oi. Alô? Pera. Tá me ouvindo? Pô, tá meio ruim. Agora melhorou? É porque tava conectado no meu carro. Deixa eu ver. Melhorou? Melhorou? Melhorou. Tá meio ouvindo agora? Tô, mas tá meio ruim ainda. Tá ruim ainda? Agora, tá bom? Deixa eu ver. Fala alguma coisa. Alguma coisa. Agora tá melhor. Aqui, vocês vão ligar agora? Porque se você quiser, eu paro ali o carro. Que aí fica melhor o áudio. Eu acho que é melhor. Então tá meio demais travado. Tá, eu vou só parar ali. Então eu vou virar a rua aqui, para e aí vocês ligam, tá? Tá bom. Mano, isso é muito louco. É muito louco. É muito louco. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É bacana. É que eles conversaram como se eles se conhecessem. Eu vou parar o carro. Eu vou parar o carro e você me liga. Gente, eu não consegui. Eu tive que levantar. É porque eu tava suíço. Eu tô com vontade de ligar de novo, só que eles falaram. Vamos ligar de novo. Isso, calma. Vamos marcar. Dois minutinhos. Só para... Batemos. Não, para o carro. Batemos. Não, para o carro. Vamos, então, ligar de novo para a Julie e para o Joãozinho. E vamos ver o que que rola, tá? Que horrendante. Silêncio, hein, galera. Vamos deixar os dois conversarem aleatoriamente. Vai. Oi. Oi. Alô. Agora tá certo. Alô. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo bem com você. Também. É porque a minha internet tava ruim, amiga. Eu tava tentando desligar a... Porque a internet tá ruim, que ruim. Tá meio ruim ainda também. Não tô entendendo. Como você me ajudou? Não tô entendendo nada. Alô. Eles tão de palhaçada. Alô. Alô. Oi. 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 Tá me ouvindo? Tô. Tô mais ou menos. Meu Deus do céu. Não tem como vocês me ligarem normal. Ligação normal não dá, amigo? Tá. Então, porque a ligação normal não vai ter esse problema, porque eu acho que a interesse tá ruim. Eu tô aqui na Pompulha. E... Papi, eu tô tentando achar uma vaga aqui. Mas eu não tô entendendo nada que tava falando. Você não tá me entendendo? Eu não tô entendendo nada. Tô na Pompulha. Tá em BH. É porque eu tô falando pra você me ligar do normal, sem ser pelo WhatsApp. Mas eu não tô... Calma aí. Mas é o número do Luiz. Eu achei que era a Rafa que tava falando. Não, é a Julie só, seu louco. Então, mas é isso que eu tô... Isso que eu fiquei confuso. A voz da Julie me ligando no celular do Luiz. Que namora a Rafa. Falei... O quê? Isso que eu fiquei confuso. Como assim, gente? É porque... Não é o Enaldo? Ó. Me liga no celular do Luiz. Aí eu falei, deve ser a Rafa que ela tá falando comigo ligando no celular do Luiz. Aí a voz da Julie na Pompulha. Eu tô rodando, tá tendo jogo de futebol. Eu não consigo achar uma baga. A polícia tá atrás de mim. Eu não consigo achar uma baga pra estacionar. Você tá de palhaçada com a minha cara de direção. É sério? É sério? E aí o Enaldo tá me ligando, que eu não tô entendendo nada. Quem é? Quem é o quê? É o Joãozinho. Quem é que tá falando? É o Joãozinho, B. Joãozinho? Que Joãozinho? O Joãozinho? O U? O U na frente. O Joãozinho não tem essa voz. Como? Não é ele. Quem é? O Romário. Eu sou a princesa Elizabeth. Quem é, ó? É o Enaldo? Não é o Enaldo. Não, né? É o Júlio. Povo besta. Cara, é porque o telefone da Julie caiu, cara. Caiu, cara. Eles falam que eu tava começando a tretar, cara. Porque a Julie tem meu número só. Mas quando eu comecei a ligar pra ela, calma aí. Me liga. Não sei o quê. E eles não entenderam nada. É o Joãozinho. Não é o Joãozinho. Tipo assim, o Joãozinho não tem essa voz. O Joãozinho não tem essa voz. Sendo que é o Joãozinho. Galera, na boa, na boa, posso falar uma coisa pra vocês? Eu acho que pra mim já deu, cara. Eu tô passando mal, cara. Também. Não é o Joãozinho. Ai, meu Deus. Não é assim, galera. Se você curtiu esse vídeo trolando os nossos amigos youtubers, explode o like, porque a gente pode trazer a parte 2 ligando com outras pessoas. A Rafa que tem o contato da Anitta. Já pensou a gente metendo esse louco? Nossa. Deixa muito like. Se inscreve no canal se vocês não forem inscritos. E se inscrevam no canal da Rafa e do Luiz também pra eles abaterem a meta de 100 milhões de inscritos. Vocês não ouviram errado. É isso mesmo. 100 milhões. Se inscrevam lá pra eles pegarem a placa de rubi. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Desculpem, meus amigos youtubers. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e... BÁ! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.